Se encontram, deputada Marga, deputado Thiago, caso desejam se pronunciar, por favor, sintam-se à vontade. Senhor presidente, Alexandre Baldi, nobres convidados, nosso querido vice-governador José Elton Figueiredo, demais autoridades. Eu vejo como muito importante o enfrentamento desse problema bem de frente, e é o que está acontecendo hoje aqui. Precisamos cada vez mais encarar e falar dos problemas com toda abertura, sem emoção, sem paixão, mas com realismo. A colocação do senhor José Elton foi muito interessante quando ele fala no marco regulatório da segurança pública. Essa comissão existe exatamente para isso. Eu não faço parte da comissão, mas acompanho de perto os problemas de segurança pública, não só no estado de Goiás, mas no país inteiro, porque todos nós hoje vivemos uma insegurança pública das piores imaginadas, jamais vista. E, infelizmente, nós temos aqui na casa, e isso também tem que ser encarado de frente, uma equipe, uma bancada de deputados, onde eles têm um comportamento contrário à aplicação da legislação. Aonde eu assisto muitas vezes ser feito colocação de que o bandido é um coitadinho, de que o bandido é fruto do meio de uma sociedade em que ele vive, e essa sociedade que não tem acesso aos bens de consumo, não tem acesso à qualidade de vida, eles acabam sendo fruto dessa sociedade. Eu não vejo de maneira nenhuma a situação como sendo fruto do meio. Ser bandido é índole, é índole. Eu vejo o contrário, vejo quantas pessoas que são fruto de uma sociedade onde não têm tantos poderes aquisitivos, não têm muito acesso, talvez, à educação, aos bens materiais, porém, são extremamente honestos trabalhadores e querem, sim, progredir pela honestidade. Querem ter qualidade de vida andando dentro das leis. Então, o fato de encarar de frente precisa também que esses que são contra a aplicação rigorosa da lei, como foi dito aqui, existe a legislação. É uma questão, talvez, de gestão, é uma questão de aplicação da legislação e segregar aqueles que a sociedade não quer no meio de nós todos. Então, esse passo que está sendo dado de unificação das ações interestaduais, como eu vi um comentário, um passant do presidente dessa casa, uma pena que os outros estados não tenham também aderido. Eu espero que, ao ver esse trabalho dar frutos bons, eles também acabem aderindo a esse pacto. Então, o que depender, com certeza, de nós, enquanto deputados, enquanto aqueles que querem segregar os malfeitores de uma sociedade organizada, com certeza, estaremos trabalhando com afinco com relação a isso. E parabéns, mais uma vez, senhor governador José Eliton, por essa iniciativa, que acompanhei também o lançamento do Pacto pela Vida em Goiânia, um projeto belíssimo que vem engrandecer o nosso Estado. Parabéns, governador. Agradeço, deputada Magda Mofato, que sempre acompanha de perto essa pauta de segurança pública. Deputado Tiago Peixoto.